O item de número 26, processo número 48500-002487-9937, autorização para a empresa 2Saltos, empreendimentos de geração de energia elétrica limitada, implantar e explorar a pequena central hidrelétrica PCH 2Saltos, localizada no município de Prudentópolis, no estado do Paraná. Diretor relator, Julião Spera Coelho, informe que há pedido de sustentação oral. Em 11 de maio de 2000, diante do aceite do projeto básico da PCH 2Saltos, a SPH recomendou à SCG a emissão de outorga de autorização, condicionada à apresentação de licença de instalação e à aprovação do projeto básico para a 2Saltos, consórcio constituído pela Santa Clara Indústria de Cartões Limitado e pela Copel. Entre 13 de junho de 2014 e de agosto de 2001, a SCG demandou da 2Saltos, sem sucesso, o envio da documentação necessária à instrução do processo de outorga. Por meio do memorando 140, de 24 de agosto de 2001, a SCG comunicou à SPH o arquivamento do processo pelo não atendimento do pretenso autorizado à legislação em vigor e a possibilidade de abertura do eixo a outros interessados. Mediante o despacho 297, de 2004, a SPH conferiu o aceite ao projeto básico da PCH 2Saltos apresentado pela Empresa Internacional de Engenharia, Inter. Em 10 de novembro de 2006, a 2Saltos voltou a manifestar interesse na exploração da usina. Consultada, a Procuradoria, por meio do parecer 577, de 2006, recomendou que a outorga de autorização à Inter fosse condicionada à prévia anuência da Copel, haja vista que a exploração da PCH 2Saltos implicaria a utilização de infraestrutura pertencente à PCH Rio dos Patos detida pela concessionária. Diante da ausência de anuência da Copel, a SGH, por meio do despacho 222, de 2008, transferiu para a condição de inativo o aceite ao projeto básico apresentado pela Inter. Contra o despacho 222, a Inter interpôs recurso ao qual a diretoria, mediante o despacho 2931, negou o provimento. Em 14 de março de 2012, a 2Saltos formulou o pedido de esclarecimento do voto condutor do despacho 2931, em resposta ao qual a diretoria, por maioria, ratificou o entendimento de que a Inter não fazia jus à outorga eis que não obteve a anuência da Copel. Entre julho e agosto de 2012, a 2Saltos espontaneamente apresentou documentação para a instrução de processo de outorga de autorização em seu favor. Mediante a nota técnica 465, de 16 de novembro de 2012, a SCG recomendou a emissão de despacho, que visa aprovar a implantação e exploração da PCH 2Saltos pela empresa 2Saltos, como o PII, condicionando a emissão do respectivo ato de outorga, a aprovação do projeto básico da usina. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Irineu Beltrame, representante da empresa 2Saltos, empreendimentos de geração de energia elétrica limitada. Alô? Senhores, eu sou aqui, Irineu Beltrame, representante da Copel, no empreendimento 2Saltos. Então, venho aqui para fazer a sustentação oral, fazer uma retrospectiva rápida do empreendimento e dos argumentos que a gente tem para que os senhores, ao final, decidam pelo nosso pleito. Então, nós temos aqui um histórico do projeto. O projeto 2Saltos é resultante do acordo celebrado entre a Copel e a Santa Clara. Isto já data de 1997. Isto como documento formal. Os estudos anteriores são de dois anos antes disso. Temos, portanto, aproximadamente 15 anos que estamos trabalhando em cima da tentativa de viabilizar esse empreendimento. O presente caso, ele difere-se de outros já analisados pela ANEL, porque a PCH 2Saltos, ela afeta dois empreendimentos, com duas concessões de titularidades diferentes. O projeto apresentado à ANEL, pelo consórcio, ele foi aprovado pelo despacho 125, de 23 de março de 2000 e publicado no Diário Oficial, de 30 de março. Pelo ofício 176, a SPH, no item 2, pelo ofício acima, dois saltos foram notificados de que o registro foi enquadrado na condição de ativo, a partir da aprovação do estudo de inventário. Então, o registro foi considerado ativo em abril de 2000. O ofício 176, ainda, no item 3, isto posto, temos a informar que o referido projeto teve sua análise concluída. Cumprida esta etapa, o requerente deverá apresentar o projeto ambiental, aliás, perdão, o protocolo ambiental obtido junto ao órgão pertinente, de modo que esta agência, à luz da legislação vigente, tenha elementos que, se considerando suficientes, permitam que seja consolidado o processo de autorização deste aproveitamento. Então, aqui ela pedia o protocolo ambiental. O parecer técnico 8590, da SPH também, de maio de 2000, então ela emitiu um parecer técnico que, entre outros, registra que a energia gerada irá compensar os empreendimentos afetados, que é a PCH, dois saltos da Coppel e salto Rio Branco da Santa Clara. e conclui pela sua aprovação. Termos da aprovação, então, da nota técnica, isto posto, o posicionamento final deste parecer é o de aconselhar a aprovação deste projeto básico, cujo prazo para a conclusão das obras é de 24 meses. Após o trânsito de aprovação pela SPH do projeto básico, o processo foi encaminhado à SCG, à época, para a outorga. A SCG encaminha, através do FAC 124-2000, a solicitação dos documentos complementares. Através da carta, de carta de 20 de junho de 2000, a SCG encaminha a ANEL o protocolo solicitado. Isto está na folha 112 do processo. Aqui nós temos, então, uma foto do sítio, onde estão os dois empreendimentos, Santa Clara, Coppel e Santa Clara. Não sai nada aqui, vamos em frente. Ok, aqui está a PCH, dois saltos da Coppel, aqui está a Santa Clara, e vamos lá. A dois saltos juntou ao processo para fins de outorga os seguintes documentos em 18 de julho de 2012. Estúdio de aproveitamento da PCH, dois saltos, carta de outorga de uso das águas. Em 28 de agosto de 2012, juntou documentos exigidos pelo artigo 19 da resolução 395, e, por fim, nós juntamos, nessa mesma data, a tão sonhada licença ambiental prévia emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná, emitida em agosto de 2012. Nós obtivemos também, nesse período, tramitou pela ANEL, passou pela diretoria, inclusive relatada pelo doutor André, a recomendação de prorrogação da concessão da PCH Rio dos Patos, de onde derivará as águas para o empreendimento dos saltos. Por despacho da agência, a recomendação foi feita, então, ao Ministério de Minas e Energia, a prorrogação da concessão. E, por despacho do senhor ministro, deferiu o pedido de prorrogação da concessão da PCH Rio dos Patos da Copel. E, para a conclusão, o que nós temos? Então, por entender que a dois saltos já cumpriu todos os requisitos e exigências para a obtenção da competente autóraga de autorização para a exploração do potencial, tomamos a liberdade de solicitar o apoio de vossa senhora e no sentido de aprovação do competente ato, sem exigências outras que não, a não ser as já previstas no processo de licenciamento ambiental, sendo elas licença de instalação e licença de operação. Esses documentos dos quais eu falei, que é a nota técnica, eu tenho eles na mão, ele faz parte do processo, nas foras de 85 a 90, onde o texto diz o seguinte, A avaliação feita pelo projeto básico e considerando a classe do empreendimento em questão, pode-se afirmar que as abordagens sobre os temas básicos foram conclusivas. Isto posto, o posicionamento final deste parecer é o de aconselhar a aprovação do projeto básico, cujo prazo para a conclusão das obras é de 24 meses. Isso pela engenharia da ANEL. E, na sequência, a SPH, então, encaminha um memorando à SCG, dizendo-se, entre outras coisas, que após a análise do projeto básico, constatou-se que abordagens básicas foram consideradas conclusivas, e conforme o suporte legal dado pelo despacho 173, de 11 de maio de 1999, estamos aconselhando a outorga de autorização respectiva, e, para que isso ocorra, solicitamos que a SCG nos apoie no sentido de obter, junto ao empreendedor, o protocolo obtido junto ao órgão ambiental. Protocolo juntado à época e, atualmente, nós já juntamos também a licença ambiental. Então, essas questões, entendemos que já foram cumpridas. Então, o que a gente pleiteia é que saia o ato de outorga até para que a gente possa dar os passos seguintes, reunir os sócios para poder promover também o aporte de capital necessário para que a gente possa fazer frente às despesas que antecedem à fase da implementação propriamente dita. Nós estamos, nesse momento, fazendo uma revisão do projeto, porque o projeto é o mesmo, o projeto é o projeto original, mesmo local, mesmas coordenadas, mesmas condições, mesmas características, e, evidentemente, que passado o tempo, é necessário que se traga um pouco de cuidado do ponto de vista de analisar o que se pode adicionar a ele para que a gente possa, na verdade, ampliar e melhorar o aproveitamento. Nós já sabemos, por exemplo, que pelo estudo da hidrologia, nós já tivemos, da média última das análises para hoje, um excedente de aproximadamente 6 metros cúbicos de média na vazão do rio, que é dos últimos 30 anos. Então, essas questões todas, nós temos maior interesse do que qualquer um ou outro, no sentido de que isso seja aprovado e que a gente, então, possa fazer os ajustes necessários. Mas a gente, então, precisa, evidentemente, do ato de autórgata para que a gente possa fazer aporte de recursos. Esse empreendimento já nos consumiu, aproximadamente, a valor de hoje, 5 milhões de reais só nesta fase, em função de toda essa problemática, hoje já saneado, hoje já não tem mais nenhum problema e até desafio, os senhores terem a oportunidade de quebrar esse encanto, de aprovar esse projeto em definitivo para que a gente não tenha que continuar, na verdade, nessa luta e nesse tempo todo transcorrendo e lutando. Só de viagens até aqui nós já fizemos aproximadamente 50 não é brincadeira. Então, era isso que nós tínhamos em princípio, a não ser só mais alguns pontinhos bem rápido aqui, ainda tem um tempo restante. Exatamente isso, ou seja, se nós tivermos que voltar a discutir projeto, nós temos um problema que a licença já está transcorrendo o prazo. E também temos, ou seja, na medida em que os custos crescem, a gente tem o, corre o risco de tornar esse empreendimento inviável economicamente em função das quedas constantes do preço da energia. Era isso que eu tinha. Muito obrigado, senhor. Procuradoria. A Procuradoria chegou a emitir no passado um parecer, mas tão somente em relação ao processo quando se discutia eventual outorga para a empresa Inter. Em relação a essa deliberação atual de proposta de autorização para a empresa Dois Saltos não foi objeto de exame por parte da Procuradoria, então a nossa análise fica prejudicada aqui no caso. Consoante, se verifica da nota técnica 465 de 2012, a SCG fundamenta sua proposta de outorga de autorização a Dois Saltos nos pressupostos de que a diretoria teria condicionado a exploração do empreendimento na anunidade prévia da ANEL e por ser a concessionária integrante do consórcio Dois Saltos nenhuma outra empresa eventualmente interessada receberia a necessária anuência para a utilização das instalações da OHR Rio dos Patos. Essa é uma presunção que se faz. Com efeito, as decisões consubstanciadas nos despachos 2931 de 2010 e 1103 de 2012 foram adotadas sob as premissas de que, apesar de não se exigir que seja a Coppel a explorar o empreendimento, como se a ampliação da PCH Rio dos Patos fosse, a figura se necessária é a anuência da concessionária à exploração da nova usina por outro agente. Devem prevalecer as outorgas já existentes e a vontade dos outorgados e o poder concedente não pode impor ao outorgado a obrigação que terceiros usem em suas instalações de maneira que não compete ao poder concedente restringir a propriedade alheia para fim de viabilizar outorga futura em respeito ao princípio da segurança jurídica. A diretoria possui ao menos dos dois precedentes em que, em vez de restringir o universo de potenciais empreendedores ou a exploração de novo empreendimento por afetar outro já outorgado, apenas cuidou de contornar os eventuais prejuízos ao titular da usina existente mediante a fixação de obrigação de ressarcimento ou compensação. No voto com o doutor do despacho 17 e 16 de 2008 relatou o doutor Romeu discutiu-se a possibilidade de implantação da PCH Nova Franca Amaral pela performance centrais elétricas limitada considerado o fato de a outra interessada na implantação do empreendimento a quanta geração SA ter a titularidade da UHF Franca Amaral que seria afetada pela referida PCH. Naquela oportunidade entendeu-se que passados praticamente cinco anos do ajuizamento do pedido da performance é que a quanta apresenta proposta de revisão e com fundamento na titularidade da concessão acredita que esse pleito deva ser deferido. A concessionária da usina Franca Amaral foi exaustiva e tempestivamente instada a agir em prol da efetiva repotenciação do empreendimento mas não o fez oportunamente gerando para a performance que se conduziu em consônio com as regras setoriais expedidas pela própria agência o direito a explorar a PCH Nova Franca Amaral. Nesse caso tendo em vista a inércia da concessionária a procuradoria manifestou-se no sentido de que um direito não pode ser exercido a qualquer tempo como se absoluto fosse e nesse sentido pugnou para que apenas fosse respeitado o direito constituído quando da outorga da concessão e a performance buscou estabelecer as tratativas no sentido de celebrar acordos sendo que não se verificou isto tendo em vista a aparente e injustificável renitência da concessionária o que sugere exercício abusivo de um pretenso direito da titular da concessão nesse contexto a diretoria decidiu conhecer e não dar provimento a recurso permitindo a performance e a autorização para a instalação da PCH Nova Franca Amaral deveram ressarcir a conta pela perda de geração que ocorrerá na usina Franca Amaral até o termo final do respectivo ato autorizativo na mesma linha no edital do leilão de geração 4 de 2006 determinou-se as titulares das UHS Mauá e Dardanelos que promovessem compensações aos titulares de usinas existentes afetadas pelos novos empreendimentos das decisões em comento notadamente aquela relativa ao caso quanta performance constata-se o nítido estímulo para que as concessionárias de geração promovam a célere e ampliação de suas usinas à vista da possibilidade da exploração do empreendimento ser autorizada a outro agente tal estímulo converte para a rota da expansão do parque de geração e culmina por otimizar por consequência os princípios do aproveitamento ótimo e da confiabilidade de fornecimento e aqui numa leitura de que o princípio do aproveitamento ótimo não é somente a definição dele no inventário mas é efetiva a concretização dele mediante a ampliação da usina no menor espaço de tempo possível no caso em tela verifica-se que a Coppel nunca adotou qualquer iniciativa tendente à ampliação da PSH Rio e dos Patos e que dou-se inerte por mais de 5 anos entre 24 de agosto e 2001 quando o processo de outorga em favor das dois saltos foi arquivado e 10 de novembro de 2006 quando já conferido a aceite ao projeto básico apresentado pela Inter de acordo com os parâmetros fixados pela diretoria no caso quanto a performance portanto é possível depender que a atuação da Coppel caracteriza no caso em tela exercício abusivo de um pretenso direito da titular da concessão ainda no ponto cabe notar que além de decidir em direção frontalmente oposta frontalmente oposta aos precedentes citados e consequentemente desestimular a perseguição dos princípios do aproveitamento ótimo e da confiabilidade de fornecimento a diretoria ao concluir por maioria que a Coppel teria direito absoluto a ampliação a ponto até mesmo de poder definir novo otorgado conferir a concessionária prerrogativa que não encontra fundamento em qualquer ato normativo com efeito afigura-se impossível de acordo com a legislação aplicável que a definição de futuro otorgado fique a cargo de determinado titular de usina já existente a luz dos institutos da desapropriação e da servidão me como de acordo com a teoria das essências facilities o fenômeno deveria ser justamente o inverso esse que cabe ao estado impor ao agente o dever de disponibilizar suas infraestruturas essenciais a terceiros que delas dependam para exercer suas atividades nessa linha a teoria das essências facilities conduz ao resultado em que se determinada infraestrutura é necessária para o desenvolvimento de outra exige seu compartilhamento a exemplo do que ocorre no setor elétrico com a previsão de que concessionárias de transmissão e distribuição tenham o dever de garantir o acesso de terceiros aos seus sistemas a gente também tem esse exemplo naquela norma de compartilhamento a Neo, a Anatel e se não me engano a ANP ali é um caso claro da aplicação dessa teoria em que a infraestrutura tem que ser compartilhada se não houver acordo a gente fixa o valor jamais há uma hipótese em que o titular da infraestrutura acaba tendo o poder de definir futuro otorgado ainda a propósito do tema vale reproduzir o magistério eu trago dois professores que convergem para essa linha de raciocínio assim não merece prosperar a premissa sedimentada no parecer 577 de 2006 e adotada pela diretoria por maioria de que não compete ao poder concedente restringir a propriedade alheia para viabilizar para fim de viabilizar a otorga futura em especial nas hipóteses em que a compensação de prejuízo ao titular da usina existente se faz possível e a atuação do concessionário caracteriza abuso de direito aquele parecer lá de 2006 menciona que o estado não poderia impor ao agente um dever de disponibilidade algo nesse sentido invoca o princípio da segurança jurídica aquela linha está aqui lá no item 13 no último sub-item não compete ao poder concedente restringir a propriedade alheia para fins de viabilizar a otorga futura em respeito ao princípio da segurança jurídica isso contraria a noção de servidão de desapropriação e dessa teoria que eu acabei de trazer então não tem o menor sentido essa afirmação aqui que se fez tanto que ela afirmação que o apoio dela se busca no princípio da segurança jurídica que é algo extremamente fluido e no caso concreto eu entendo que não se aplica mas agora nós vamos vamos voltar lá para o item 29 e aqui já é eu me detenho aqui a partir do item 29 na proposta da SCG de que a gente faça a aprovação da implantação e exploração da PCH dois saltos condicionando a emissão do ato de otorga a aprovação do projeto básico então vamos a essa sugestão de toda sorte ainda que aceita a premissa de que a Coppel possui a prerrogativa de definir o futuro otorgado que se admite apenas para fins argumentativos não há como acolher a proposta formulada pela SCG de emissão de despacho que visa aprovar a implantação e exploração da PCH dois saltos pela empresa dois saltos como o PI condicionando a emissão do respectivo ato de otorga a aprovação do projeto básico da usina e não há como acolher pelas seguintes razões em primeiro lugar porque a legislação atual não alberga a hipótese de emissão de otorga condicionada como ocorria na vigência do despacho 173 de 99 o qual foi expressamente revogado pelo artigo 30 da resolução normativa 343 de 2008 contrariamente o artigo 14 capta da resolução normativa 343 de 2008 estabelece que o processo de emissão de otorga somente tem início após a publicação da aprovação do projeto básico compreende ressaltar que em que pese a alegação da dois saltos de que o aceite ao projeto básico que apresentou em 2000 não foi revogado dado que não houve despacho da SPH ou da SGH nesse sentido é indubitável que tal projeto básico apesar de aceito sequer chegou a ser aprovado a aprovação é essa que nos termos do procedimento definido no despacho 173 seria condição estabelecida na otorga para o efetivo início das obras a revogação do aceite ao projeto básico que se operou tacitamente com o arquivamento do seu processo de otorga a abertura do eixo a outros interessados e o aceite ao projeto básico apresentado pela Inter e também não houve publicação de despacho de aceite ao projeto básico da dois saltos mas apenas o envio de memorando da SPH para a ECG mesmo meio empregado para arquivar o processo e reabrir o eixo ademais impende destacar que não há qualquer fundamento para que depois de transcorridos aproximadamente 11 anos da emissão do memorando 140-2001-SCG a ANEL promova o desarquivamento do processo de otorga de autorização a dois saltos com efeito ainda que fosse possível a emissão de otorga de autorização condicionada nos moldes pretendidos pela ECG seria necessário que a ANEL reabrisse o processo encerrado em 2001 sem qualquer indicativo de nulidade no arquivamento então promovido de fato em momento algum a dois saltos suscitou a nulidade do referido arquivamento e nem teria fundamento para fazê-lo haja vista que exclusivamente em virtude da sua própria incapacidade de fornecer os documentos hábeis à instrução do processo a otorga não foi expedida assim verifica-se que o ato de arquivamento não contestado nos 5 anos que o sucedeu e não maculado por qualquer nulidade permanece ígido e não deve ser desconsiderado pela agência diante do exposto considerando que considera o processo em tela voto por rejeitar a proposta formulada pela ECG de emissão de despacho que visa aprovar a implantação e exploração da PCH2 para a empresa 2 saltos como o PI condicionando a emissão do respectivo ato de autórgão a aprovação do projeto básico da usina e declarar aberto o eixo para a realização de projeto básico da PCH2 é o voto em discussão algumas observações primeiro a minha dúvida é quanto eu me lembro quando foi feito aquele pedido de esclarecimento e eu fiz um voto aqui com aquele esclarecimento como é que seria sido a decisão que resultou naquele despacho da disputa com a Inter e o pedido se fundamentava no fato de que eu tenho dúvida quanto ao trâmite do processo se fundamentava no fato de a SGH não estar não querer aceitar o pedido de registro normalmente ativo para apresentação do projeto básico porque só quem poderia apresentar esse projeto básico era a Copel e dizia que isso era o que estava no meu voto aí o esclarecimento era para dizer que o meu voto jamais disse que só a Copel poderia apresentar portanto eu acho que eu não sei como é que o processo tramitou para a SCG para emitir a autórgama mas acho que o ato seguindo depois daquela decisão era o projeto básico e aí isso é o que é portanto eu acho que pode ter algum problema até eu acho que foram apresentados documentos para a nova autórgama mas eu acho que o processo deveria não sei se a SGH decidiu não acatar mas acho que deveria ter o projeto básico pelo que você já disse que atualmente não existe não está mais válido daquele despacho que permitia a autórgama sem aprovação do projeto básico isso é uma coisa acho que talvez no ponto você tem razão acho que talvez de rejeitar uma autórgama assim imediata mas acho que o processo deveria ter ainda uma discussão sobre o projeto básico isso é uma coisa o outro acho que eu não sou assim tão tão negativista quanto o parecer da procuradoria aquele 2006 que foi reforçado acho que em 2010 quando eu pedi normalmente aparecer da procuradoria eu não conheço a teoria que você menciona mas se o o otorgado não tiver um pouquinho de direito de dar alguma sugestão suponha uma usina que está foi construída e está em operação há 10 anos uma usina grande alguém faz lá um estudo de inventário e descobre que o aproveitamento ótimo não é mais aquele aí ó tem que vai alagar nós vamos estabelecer quanto a indenização acho que isso gera insegurança isso pra mim é igual a chegar agora e dizer que a indenização de determinado aproveitamento vai ser determinada e o valor é esse por isso que eu acho que eu acho que é isso que o fundamento parecer da procuradoria lá atrás quanto a insegurança jurídica eu não sei se é a melhor coisa mas acho que isso resguarda um pouco senão gera muita insegurança se o empreendedor porque o aproveitamento ótimo ele não é uma coisa muito objetivo não por exemplo aqui na ANEL o aproveitamento ótimo é aquele que dá o maior valor de potência a energia segurada quando eu acho por exemplo é isso mas sujeito a tem viabilidade ambiental quanto é o custo etc etc e alguém pode fazer dado que os aproveitamentos que acontecem uma participação uma partição de queda o aproveitamento ótimo muda eu acho que toda hora por isso acho que se é uma coisa assim que de acordo com a teoria que você menciona eu acho que nisso a procuradoria estaria correta geraria algum tipo de insegurança por isso que eu acho que não deve ser talvez não seja simplesmente como está no parecer mas não pode ser também um princípio que a qualquer instante o empreendedor pode ter o seu empreendimento afetado por uma nova discussão do que seria o aproveitamento ótimo isso é em paralelo mas acho que o meu principal ponto é que eu acho que a discussão da outorga automática tem que ser precedida de uma discussão quanto ao projeto básico porque senão de nada valeu toda aquela discussão todo aquele voto tudo aquilo que foi feito em 2010 para aquela disputa entre a Inter e a Dois Saltos uma ponderação eu não estou tendo clareza num ponto aqui num caminhamento aqui do dispositivo então houve um pleito da Dois Saltos e é uma instrução da SCG para que se promova o outorga e o relator em seu voto abordou as condições de que não seria razoável acatar o outorga agora que é o item 1 ok agora eu não estou conseguindo associar e aí eu recorro aí o Julião que está na relator desse processo e o Edivaldo que tratou do assunto é o item 2 porque o que estamos observando agora é a inviabilidade de outorgar o empreendimento para Dois Saltos agora quanto a decisão do item 2 é declarar aberto o eixo para a realização de projeto básico da PCHA Dois Saltos essa não é justamente não remonta aquela discussão da última decisão que tivemos em outubro de 2010 e que depois em abril de 2012 houve o esclarecimento do Edivaldo você já não aborda essa questão do projeto básico como é que converge aquele encaminhamento com o encaminhamento desse voto deixa eu então observar naquele encaminhamento o doutor Edivaldo mencionou que em linha com o parecer lá de 2006 da procuradoria que somente poderia perceber a outorga aquele titular que tivesse autorização da anuência da Coppel uma vez que uma estrutura da Coppel em outra usina seria afetada lá não se disse no voto do Edivaldo não se disse que apenas tal ou qual título empreendedor poderia fazer os estudos não está dito isso nem está dito que tal ou qual é o único possível de perceber a outorga o que foi dito é que para ter outorga precisa ter a anuência da Coppel por isso que eu estou declarando o eixo aberto porque para que haja outorga precisa se observar o processo natural que é pede-se o registro ativo de projeto básico depois segue a fase normal obtém-se ao CET e obtém-se a aprovação por isso que estou declarando aberto eu não estou embora eu discorde daquela linha de raciocínio de que o atual otorgado tem que anuir ou tem que dizer quem é que vai ser o futuro otorgado eu discordo disso e isso eu trago no voto mas eu não estou revogando aquele despacho não estou propondo isso só declarando o eixo aberto quando o Dr. Edivaldo mencionou que o otorgado precisa ter algum grau de participação a gente pode até discutir isso mas o fato é que nesse caso a usina vai ser construída então ele vai vai haver a utilização da infraestrutura por A ou por B então a gente já está em outra fase a gente não está discutindo se convém ou não fazer aquela usina porque ela vai alfogar porque ela vai utilizar uma infraestrutura já existente não isso já está definido a questão agora é quem é que vai ser o titular disso e aí é que vai a minha discordância em relação a achar que precisa de autorização de alguém para fazer isso mas ainda que haja necessidade dessa anuência o fato é que o processo não está em condições de ser otorgado agora a própria SCG quando sugeriu a otorga condicionou depois a aprovação do projeto básico e o nosso processo é o contrário primeiro observa-se o rito do projeto básico e caso o projeto básico apresentado logre a aprovação passa-se então a fase de otorga um diretor quer esclarecimento eu não vejo questão de fato a ser dirimida não é mais espaço para para informação se algum diretor achar que precisa de esclarecimento fica facultado a possibilidade do diretor pedir esclarecimento doutor Julião só um ponto que para mim não ficou claro a procuradoria chegou a emitir um parecer em 2010 até a pedido do doutor Edivaldo mas aí uma das premissas além dessa já examinada em 2006 era o memorando da SCG que é o 670 de 2010 que esse aproveitamento não seria um aproveitamento autônomo e sim uma ampliação e na verdade eu estou vendo que a proposta de encaminhamento aqui é uma otorga como de fato se fosse um um aproveitamento autônomo houve uma alteração de avaliação por parte da SCG GH porque na verdade isso de alguma maneira foi premissa da manifestação da procuradoria é verdade mas aí quando julgamos isso no esclarecimento do doutor Edivaldo ficou definido que não é ampliação então até nesse ponto talvez houvesse que ter uma necessidade de revisão do parecer mas por hora a gente não precisa revisar até porque revisar o parecer significa revisar o despacho em que a diretoria já decidiu que depende da doença da Coppel então por hora a gente não precisa solucionar isso para decidir o que a gente precisa fazer agora é saber se podemos outorgar esse empreendimento no estado em que se encontra ou não entendimento que tem de que não que tem que voltar para a fase de projeto básico e aí quem quiser fazer o estudo que faça e aí na fase de se outorgar é que a gente vai ter que analisar se de fato precisa dessa doença da Coppel como já foi decidido se precisar não necessariamente só dois saltos pode ter essa doença até porque se a Coppel vai dar essa doença dado que empresa pública ela é ela precisa ter condições de isonomia em relação aos demais pretendentes à utilização da infraestrutura vamos cogitar uma hipótese em que um outro como a Inter que era uma concorrente se predispõe a explorar aquela usina e utilizar a infraestrutura da usina da Coppel já otorgada e oferece um valor bastante superior ao que a Coppel poderia perceber explorando isso em consórcio com a outra empresa que é o caso aqui da Dois Saltos então por que a Coppel não adotaria aquela opção se é mais rentável para a própria Coppel então esse é um assunto para ser discutido na frente a sua proposta de evitar o abuso de direito por parte da detentora da instalação o que que seria a Coppel mas assim como mencionei essa é a minha visão foi assim que votei quando isso foi trazido no pedido de esclarecimento do Dr. Edvaldo mas por hora a gente não precisa revisitar isso porque o que a gente tem que fazer agora o que eu proponho é abrir o eixo para a realização de projeto básico aí se há Dois Saltos e outras vão fazer ou não na hora de outorgar é que a gente vai ter que enfrentar se precisa de fato dessa doença ou não pela decisão hoje existente precisa da doença da Coppel para a outorga mas para a outorga não para realizar projeto básico e eu questiono essa abertura está aderente à decisão do que o Edvaldo relatou em 2008 e está aderente ao esclarecimento promovido em abril de 2012 André a minha tanto no esclarecimento quanto na decisão não trato era uma disputa a primeira decisão era uma disputa entre a Inter e a Dois Saltos e a decisão lá era manter um despacho anterior que tornava inativo o registro projeto básico da Inter essa foi a decisão mas não só na decisão quanto no esclarecimento não dizia se era a Coppel ou etc que poderia fazer mas parece que era subentendido como era uma disputa quem deveria apresentar o projeto básico era o outro da disputa por isso a minha única divergência com o Julião é quanto a abrir eu acho que primeiro tem que ter se dado a chance de a Dois Saltos apresentar o projeto básico parece que a SGH não aceitou daí o pedido de esclarecimento e sendo apresentado lá se não tiver bom ou não for aprovado aí abre eu acho que esse seria o risco essa é a minha única divergência então a gente não pode esquecer lá atrás e isso o Julião tem razão se a Dois Saltos tivesse representado todos os documentos lá em 2000 quando foi pedido ela já seria otorgada e muito provavelmente a obra construída e a otorgada seria dada a Dois Saltos porque foi a única que obteve a concordância da Coppel de que alguém utilizasse suas instalações quando lá atrás a SGH começou a a disputa com a discussão com a Inter a SGH deu um prazo para a Inter obter essa concordância da Coppel ela não foi muito bem sucedida de fato já era uma situação esquisita que é de um otorgado ter que concordar que outro utilize seus aproveitamentos mas acho que isso é o natural portanto a minha única divergência é quanto ao próximo passo se é já abrir ou se é permitir que a Dois Saltos apresente o seu projeto básico e o resultado aí pode seguir para o próximo passo que é abrir só essa divergência eu lamento mas esse não é o espaço não, não senhor senhor esse não esse não é o espaço não mas não é o espaço já houve espaço para a tentação oral ainda há possibilidade de pedir de reconsideração por parte de vocês podemos fechar a discussão eu acompanho o relator apenas no item I então meu voto é por rejeitar a proposta formulada pelo ICG de emissão do despacho que visa aprovar a implantação da PCH dois saltos e paro por aí eu voto como votou o relator bom eu voto como votou o André porque eu acho que até podemos chegar nessa fase novamente de abrir o eixo mas primeiro tem que ser dada a chance de dois saltos apresentar o seu projeto base então a gente vai ficar aqui com um empate e o assunto vai depender do voto do diretor geral portanto ele vai ele sai de pauta com vista automática para o diretor geral que vai ter que como é que a gente nesse caso a gente volta na próxima sessão não é isso? com ele para o desempate não é isso? isso aconteceu Julião quatro sessões atrás um processo sobre a discussão de um eólica onde eu não estava presente aí você pediu vista não, não cheguei a pedir vista ele entrou automático na próxima na pauta seguinte já para proferir o voto mas como eu queria me interar adentrar a discussão eu pedi vista então o caso volta para o desempate na próxima reunião bom, já é 1h17 eu proponho que nós suspendamos e voltemos se estiverem de acordo as 14h30 dá ou 15h? 14h30 isso isso eu não ficava mais que eu não estende não, não é? eu não fico então eu não fico porque eu não fico Obrigado.